Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Moura, uma das criadoras aqui do Mouras Daily, esse canal que tem como objetivo mostrar na prática como está sendo a nossa realidade no processo de imigração aqui em Portugal. É isso mesmo, eu trago para vocês a vida real em Portugal, a vida real minha e da minha família, como tem sido o processo, cada etapa que a gente passa, cada dificuldade que a gente consegue ultrapassar e tudo, tudo tem sido muito mais leve com a rede de apoio que nós estamos montando aqui em Portugal. Já explico para vocês quanto à rede de apoio, porque antes eu quero convidá-los a assistir esse vídeo até o fim, porque nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que é muito interessante, principalmente para os papais e as mamães que vão trazer os seus filhos em idade escolar aqui para Portugal, tá bom? Então, antes de entrar no assunto, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito para fazer parte aí dessa nossa rede de apoio, também peço você para curtir esse vídeo aí, deixando seu like, seu joinha, tá bom? Se surgir alguma dúvida no decorrer do vídeo, você pode deixar aqui o seu comentário que eu terei o prazer em responder vocês, tá? Então, e também se tiver algum conhecido, algum amigo que queira, né, que já esteja planejando passar por esse processo imigratório, tenha curiosidade sobre o assunto, compartilha com eles também que é para fortalecer ainda mais o nosso canal e chegar à informação às pessoas certas, tá bom? Então vamos juntos, vamos falar para vocês. Ah, mas antes disso, lá no Instagram, no Mombras Daily, vai aparecer aqui para vocês, eu mostro a nossa vida aqui nos stores diariamente, eu vou colocando ali quando estamos pagando nos produtos, como foi as compras daquele dia, nos dias que tem compras, é claro. Lá eu vou trazendo informações diárias para vocês e dando dicas também por meio dos reels, dos vídeos, das fotos que eu vou postando ali para vocês, tá bom? Então vamos juntos, se você ainda não conhece o nosso Instagram, depois desse vídeo, dá uma chegadinha lá no Instagram ou pausa aqui esse vídeo, dá uma chegadinha lá no Instagram, siga o nosso perfil para você se manter informado e acompanhar como tem sido viver em Portugal. Então vamos lá. Olha só, gente, eu vou responder aqui algumas inquietações, inquietações minhas particularmente, no passado, né, não muito distante, um pouquinho antes de chegar em Portugal, ainda tinha essas inquietações, que é, onde que eu vou procurar vaga escolar para os meus filhos? Como vai ser esse processo? Como, que documentos que eu preciso levar? A questão documental, tem muita divulgação, muitos vídeos aí que tratam sobre esse assunto, mas como se dá na realidade? Uns falam que são uns documentos, outros falam que são outros e não estão errados, já já eu explico o porquê, tá bom? E, na prática, como foi matricular meus filhos fora de época aqui em Portugal? Então vamos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, gente, nós chegamos aqui e nós precisávamos de uma casa, obviamente, de uma morada, porque sem ter uma morada não tem como você matricular o seu filho, tá? Então a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi isso, procurar uma morada, ter ali um contrato, ter um endereço fixo para podermos falar, procurar, saber onde procurar vaga. Então o primeiro ponto é ter já um endereço fixo, uma morada, ok? O segundo ponto é você ter um atestado de morada. É o que todo mundo diz aqui na internet, as informações que a gente recebe, você ter um atestado de morada. Nós, particularmente, como eu disse, eu vou trazer a minha experiência, eu não precisei levar um atestado de morada. Eu cheguei ao agrupamento escolar, grave esse nome, que é o que você vai precisar procurar na cidade onde você vai estar morando. Agrupamento escolar, o mais próximo à sua residência. Não adianta você ir no mais distante, não adianta você ir em um que você ouviu dizer que as escolas são melhores, porque aqui tem muito isso. Uns dizem que a escola A é melhor do que a escola B. Enfim, eu ainda não sei falar sobre isso para vocês. Pode ser que futuramente eu já tenha domínio nesse assunto e possa trazer mais informações para vocês, mas até agora não. Perguntei para o senhorio onde tinha um agrupamento escolar mais próximo. Da sacada aqui do apartamento ele já me mostrou. Ah, tá vendo ali? Ali é um agrupamento escolar. Nós chegamos lá no outro dia, eu e meu esposo, e nos informamos, né? Chegamos ali, é um aspecto de escola, sim, porque é uma escola também, no caso desse agrupamento, eu não sei se são todos assim, mas alguns que eu vi divulgação aqui no YouTube. E esse agrupamento é uma escola também. Inclusive, é onde a minha filha está matriculada. Nesse agrupamento, inclusive aqui é assim, eu moro em Famalicão. Aqui em Famalicão é um agrupamento escolar do lado do outro, só tem uma rua que divide eles. Mas eles vão dividir a área toda, a região toda de Vila Nova de Famalicão. Então, um vai cuidar da rua tal até o final da cidade. O outro vai cuidar da rua seguinte até o final da cidade. Então, foi mais ou menos isso que eu compreendi com a conversa. Eu cheguei aí nos dois agrupamentos para poder buscar informação. Enfim, cheguei no agrupamento, no primeiro agrupamento, me informei, na verdade a gente fez ali um reconhecimento, uma identificação, pegamos um crachá, entramos no agrupamento, fomos até a secretaria, fomos muito bem atendidos ali, por mais que no início a gente fica um pouco travado com a comunicação, é a língua portuguesa, mas é um pouco diferente o sotaque, o vocabulário. Então, a gente fica um pouquinho assim, um bichinho, sabe? Um bichinho do mato, um peixinho fora d'água. Mas são obstáculos que a gente vai vivenciando e vai ultrapassando ao longo do tempo. Enfim, chegamos ali na secretaria, a secretária já nos atendeu, né? Eu perguntei, ela perguntou qual era a idade das crianças, eu falei. E ela me informou que, para o meu filho caçula, quem não sabe, eu tenho um filho de seis anos, um de oito e uma de dezesseis anos. E para o meu filho de seis anos, porque ele completou seis recentemente, eles logo disseram, olha, esse a gente só vai abrir matrícula para ele no período, quando abrir o cronograma, para o próximo ano letivo, que é meados de abril. Para esse a gente não tem vagas, na verdade a gente até tem, mas em infantários mais distantes, a não ser que a senhora faça muita questão e tenha um carro para levá-lo lá. Porque aqui, próximo à sua residência, nós não temos. Eles priorizam matricular a criança na escola mais próxima da residência, mas nem sempre é possível, quando você matricula fora de época, principalmente. Aconteceu da seguinte forma, verificamos se tinha vaga, para qual deles tinha vaga, na verdade, né? Porque como o Davi não é período obrigatório, eu não conseguiria uma vaga. Mas a criança que está acima de seis anos, ou seja, fez seis anos até o período de corte deles, que até o início das aulas do ano letivo vigente, no caso, o Davi chegou aqui em fevereiro, o ano letivo vigente começou em setembro de 2022. Ou seja, ele entrou bem depois, já meados do segundo período, né? Então, não seria possível matricular ele, exigir ali uma vaga próximo de casa ou coisas do tipo. Tinha vaga em infantário mais distante, eu já vim preparada para não colocar ele na escola nesse primeiro momento, porque eu já sabia que isso era um obstáculo e era uma grande possibilidade, né? Eu preferi não colocar ele no infantário mais distante, deixar ele em casa comigo, como eu fui orientada por eles, e também por conta, para poder facilitar a nossa vida, como o meu trabalho é de casa, deu certo e tem dado certo até hoje. Já para o Lucas, eles falaram de uma escola, não é a mais próxima de casa, mas é possível levá-lo sem maiores problemas, né? Complicações. A Emre está no secundário, o que equivale ao ensino médio aí no Brasil. Então, no mesmo agrupamento já tinha vaga para ela, que lá também é uma escola, como eu já disse para vocês. Passando dessa fase de encontrar vaga, saber onde tem, é no próprio agrupamento que a gente já faz a matrícula. Como eu disse para vocês, eu fui em dois, eu perguntei nos dois, eu tirei dúvidas nos dois, mas eu findei mesmo, cravei ali a matrícula no primeiro. Por quê? O outro não era responsável pela região onde eu moro. Então, não adianta você ir em um agrupamento diferente da sua região. Você tem que ir no agrupamento da sua região. E aí, lá, eu já tinha uma ideia dos documentos, levei um monte de documentos, uma pasta, cartão de vacina, documento de todo mundo, é o contrato da moradia, que eu não tinha ido buscar o atestado de morada. Enfim, levei toda a papelada, né? Chegou lá para fazer a matrícula, eles me pediram o quê? Eles me pediram o passaporte, tanto o do encarregado, aqui eles não pedem os documentos do pai e da mãe. Eles perguntam qual dos dois vai ser o encarregado de educação, que é o responsável pelo aluno. E é quem vai tratar com eles sobre educação daquela criança. Entendeu? Então, eu levei o meu passaporte, o saporte de cada uma das crianças. Além desse documento físico, eu não precisei apresentar nenhum outro documento físico. Eu preenchi um formulário com todas as informações, o endereço, telefone, e-mail, toda a parte de identificação e de contato com aquela criança. Coloquei também qual foi o ano que eles concluíram no Brasil, que no caso deles, eles concluíram no final de 2022. E também, além do passaporte e de preencher esse formulário, eu apresentei o histórico. Vou tampar aqui algumas informações, mas eu apresentei o histórico dos meus filhos. O da Emily, as coisas aqui, quando dizem que as coisas em cada segmento é de um jeito, é real, gente. O da Emily, eles nem ficaram com o histórico, tá vendo? Eu trouxe o histórico lá no Brasil, eu levei até a Secretaria de Educação pra fazer o reconhecimento lá, apostilei os dois, mas não foi necessário, né? O apostilamento desse daqui da Secretaria de Educação, porque isso aqui eles nem pediram, eu mostrei, eu apresentei, e eles, não, não, isso aqui eu não preciso. Enfim, nessa escola, nesse agrupamento, tá? Eu me respaldei, trouxe tudo que eu ouvi na internet, que eu li sobre o assunto, eu me respaldei, eu trouxe tudo. Mas nem tudo foi solicitado nessa escola, nesse agrupamento, tá? Pra deixar bem claro. Tem lugar que eles me falam, que eu já ouvi falar, que não matriculou o filho, porque não tinha uma declaração de que estudou lá no Brasil. Eu não trouxe essa declaração, meus filhos foram matriculados. O histórico da minha filha, não ficou na escola, está apostilado, não ficou lá na escola, por quê? Porque eles tiraram uma cópia, e falou que a cópia bastava. Esse da Emily. No caso do Lucas, ficaram com o histórico dele. Na mesma escola, gente, só secretárias diferentes. Vocês estão entendendo como as coisas funcionam? Tem um regulamento, tem uma resolução sobre o assunto, mas em cada lugar que você chega, que você é atendido de uma forma diferente, a depender da pessoa que vai te atender, tá bom? Se você foi num lugar, seja persistente, se você foi num lugar, não conseguiu um bom atendimento naquele dia, volta no outro, tenta ser atendido por outro atendente, que talvez as coisas vão funcionar. Não é tudo que é travado, mas tem situações e situações, a gente escuta falar o tempo todo aqui na internet. O formulário que eu preenchi deles, foi mais ou menos igual esse aqui, só que eu preenchi manuscrito, e aí depois eles imprimiram isso aqui, que é tipo uma declaração, uma comprovação que o aluno foi matriculado. Eu recebi tanto da Emre quanto do Lucas, os dois com todos os dados que eu coloquei naquele formulário, e os dados, as informações da escola, em que ano eles estão sendo matriculados. Enfim, gente, as crianças foram matriculadas com a apresentação do passaporte, eu levei as informações, outro documento que foi fundamental, eu só precisei preencher lá o formulário, como eu disse pra vocês, mas colocar o número foi o NIF. Passaporte, o número do NIF, o endereço, telefone, e-mail, foi algo que elas me disseram que isso aí não tem como fugir, tá bom? E o histórico escolar, tá? Deixando bem claro, o da minha filha não ficou na escola, mas ele está aqui apostilado, ele veio, e ele, inclusive, nós trouxemos ele com a declaração, o atestado da Secretaria de Educação, mas não precisou ficar na escola, tá bom? O do Lucas ficou, o dela não. Vocês estão vendo como as coisas divergem um pouco? Então, é a tal da palavrinha mágica, né? Relatividade. Tudo aqui é relativo no sentido de como vai ser o seu processo. O meu processo foi esse, de matricular meus filhos. O seu pode ser um pouco diferente. Então, traga os documentos que eles solicitam. Traga, claro, passaporte, NIF, o NIS, elas perguntaram, mas eu falei que, eu falei, ah, vou pegar aqui o número, porque eu ainda não recebi o documento. Elas falaram, não, não tem problema. Mas eu já ouvi casos que tem escolas que exigem. Se você não tiver o NIS, você não matricula o seu filho. Eu já ouvi relatos sobre isso. Inclusive, uma seguidora lá no Instagram me falou que foi assim com o filho dela. Então, olha só, gente, se respalde. Trouxe cartão de vacina, trouxe histórico escolar com apostilado. Foi necessário, realmente? Isso aí não tem como correr dele. Se o seu filho já estudou o período do primeiro ano pra frente, no Brasil ele é obrigatório. Só não é obrigatório pra crianças que estudaram em creche, que fizeram educação infantil, ou coisas afim, tá bom? E, além disso, o que eu posso contribuir mais aqui com vocês, é com relação ao próximo passo, né? Além disso, eu tive que ir na Câmara Municipal, que aqui é como se fosse a Prefeitura, pra poder fazer a solicitação ali, mostrar qual é o nosso cadastro, o nosso perfil aqui, pra eles poderem disponibilizar a refeição na escola pras crianças, tá? Meu filho, o Lucas, tá estudando das nove da manhã até as três e trinta da tarde, por opção minha, mas ele poderia ir até as cinco e trinta com as aulas extras, tá? Mas, por enquanto, esse processo eu tô trazendo ele pra casa um pouco mais cedo. Quem tá lá no nosso perfil do Instagram, vai aparecer aqui de novo pra vocês. Já percebeu que o Lucas vem almoçar em casa, que ele sai às três e trinta, né? Ou quinze e trinta. E a Amy tem um horário também bem diversificado. Tem dia que ela entra às oito e vinte, tem dia que ela entra às nove e vinte, tem dia que ela vai ter as tardes livres, já tem outros dias que ela tem aula a tarde toda. Enfim, o horário é relativo também. Eu acredito que eu não esteja esquecendo de nada, tá? A não ser de fazer o convite novamente. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo se eu conseguir contribuir com alguma informação pra você. Se você gostou desse conteúdo, tá? É claro que nós não somos profissionais, somos amadores. Estamos trazendo pra vocês a nossa experiência, tá bom? E eu tô muito feliz, gente. Gostaria de compartilhar aqui com vocês uma alegria que eu estou no coração, que é porque nós já estamos batendo mil inscritos. Gente, eu fico muito feliz, muito feliz. Quem é criador de conteúdo recebe isso em troca. Nossa satisfação é em receber vocês aqui no canal. Então, assim, é com muito prazer, com muita satisfação que eu faço conteúdo pra vocês e que a minha família mostra pra vocês, né? Eu, o Douglas, a Emily, o Lucas, o Davi. A gente disponibiliza aqui pra vocês todo esse conteúdo com muito amor e carinho. E como retribuição, a gente só convida vocês a se inscrever, a curtir, a comentar. Porque tudo isso nos alimenta, nos traz motivação pra criar mais conteúdo e nos ajuda, com relação à plataforma, a entregar pra mais pessoas. Nos ajuda a crescer, né? Pra quem sabe aí um dia a gente conseguir alcançar muitas pessoas e trazer um conteúdo fidedigno, um conteúdo honesto, um conteúdo que não vai falar sobre coisas pra você cair em golpes ou mentiras. Nosso objetivo aqui é trazer a verdade nítida, clara e bem prática, tá bom? Às vezes a gente se empolga, fala um pouquinho mais, mas é porque o nosso desejo é tão grande em passar o máximo de informação pra vocês que a gente fica aqui seguindo um roteirinho, mas sempre puxando na mente o que mais pode falar pra vocês sobre esse assunto. Caso ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Pode ir até lá o Instagram também, Mouras dele, que vocês vão acompanhar a nossa vida, podem perguntar coisa por direct, sobre... Tem muita gente que pergunta sobre arrendamento, tem gente que pergunta sobre trabalho, então tudo que eu tenho de informação eu tô tentando passar, tá bom? E como eu disse lá no início que eu ia explicar, rede de apoio, gente. Eu estou formando essa rede de apoio lá no Instagram, e aqui também, de certa forma, porque a gente tem essa comunicação ali pelos comentários, mas no Instagram é mais rápido, né? A comunicação processa-se mais rápido, no sentido de eu estar mais no Instagram o tempo todo e estar sempre respondendo. Os comentários aqui, eu respondo diariamente também, mas é um processo mais lento. No Instagram, a gente responde quase que instantaneamente, por isso, eu convido vocês a fazer parte da nossa rede de apoio, lá a gente bate papo, lá a gente conversa de forma mais privada, e a gente consegue aí fazer até um elo, eu já tenho uma amiga que está chegando, eu chamo assim já, que está vindo pra cá, chega agora, e eu vou poder recebê-la aqui em Famalicão, e vai ser muito gratificante pra mim, né? Poder ter pessoas da minha terra aqui, que eu possa ajudar, e que eles vão me ajudar, isso é uma rede de apoio maravilhosa. Então vamos junto, gente. Viver aí os nossos planos, os nossos sonhos, de uma forma mais prática, com dicas reais, com informações verídicas, e um beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.